12 horas e 9 minutos, cadê o Emerson? Cadê o Emerson? Eu tô com saudade do Emerson, então o Emerson virá e virá agora. Emerson Santos, o nosso Minuto Oferta. Senhoras e senhores, eu estou aqui no Via Norte, sabe onde? Aqui na Tropical Multiloja. Esqueça tudo que você já ouviu por aí de preço, produtos. Esqueça tudo, porque aqui é o menor preço da cidade, é um mix onde você encontra de tudo pra sua casa em um só lugar. É a promoção que você quer? Então toma, nós temos aqui esses posters aqui, que são os quadros. Olha, um mais lindo do que o outro, apenas R$ 38,90. Aí você escolhe o seu, viu? Pra você colocar na sua sala, no seu quarto, pra você presentear também, por que não? Tem um de frases aqui, olha que coisa linda, R$ 38,90. Olha a quantidade e a variedade em quadros. Esse aqui tá em cima da moda. Esse aqui, olha que lindo esse quadro, R$ 38,90. E sabe onde? Tropical Multiloja. Mas você sabe que a lista mais completa e barata da cidade, no Volta às Aulas, você sabe que é show. Olha aí, show de material escolar somente aqui. Eu tô no Via Norte pra você vir fazer todas as suas compras e aproveitar. O papel aqui, ó, o A4, que é o papel ofício, você encontra aqui de R$ 14,90, tá bom? O pacote R$ 14,90. Também você encontra o papel fotográfico, né? De fotografia de R$ 9,90, a partir de R$ 9,90 o papel fotográfico. E olha aqui, pra você ter uma ideia da quantidade e variedade. São mais de 10 mil itens em material escolar que você encontra na Tropical Multiloja. São cadernos, lápis, apontadores, lápis de cor, giz de cera, pincéis. Todo o material que o seu filho e a sua filha precisa pro Volta às Aulas, você encontra aqui. Menor preço da cidade, variedade, quantidade, melhor atendimento, são os ingredientes da Tropical Multiloja. Pra você comprar aquilo que você precisa. Temos aqui os cadernos de 20 matérias, a partir de R$ 22,90. É pra perder o fôlego com tantas promoções, ofertas, novidades. Márcia, daqui a pouco eu volto com mais ofertas e novidades. Muito obrigada aí, Emerson Santos. Já tá tudo pronto aqui pro nosso agora premiado de hoje, que traz dois vales, refeição, dois vales almoço. Você pode ir no café ou pode ir no almoço. Lá no Aroma Café Lounge. Hoje eu tô aqui com o Cleison, o chefe Cleison, que vai ensinar a gente a fazer o nosso bife à parmegiana. Bife à parmegiana. Pode fazer. Nós temos um bife aqui, que carne é essa? Essa carne aqui é contra filé. É uma carne muito macia, muito saborosa, que você vai poder fazer aí o seu bife à parmegiana com tranquilidade. Você vai pegar pelo menos 180 gramas de carne, você vai usar um martelinho como esse. E você vai bater a carne, deixar ela bem esticada mesmo, pra ela ficar bem fina. E você vai temperar com a erva da sua preferência, vai temperar com sal, pimenta do reino. E até mesmo com a erva que você mais gosta, colocar um pouquinho de cheiro verde. Em seguida, você vai colocar uma vasilha com ovos. Eu tô usando aqui o ovo pasteurizado, que é muito mais saudável. E não tem gosto diferente, é muito saboroso também. Aí, depois de temperar dessa carne, você vai passar ela no ovo. Os dois lados. E em seguida, você vai colocar na farinha de rosca também. Você vai empanar. Essa daí é a farinha de rosca, né? Essa aqui é a farinha de rosca. Empana todinho ali o bife. Empana ele bem. Isso, tá aí, ó. Você tá acompanhando todos os pedacinhos ali pra poder... Logo na sequência, que você tiver empanado, você vai colocar ele num refratário, numa... Depende do quanto... Qual o tamanho da peça ali, né? Exatamente. Qual o tamanho. E aí você vai usar também o molho de tomate. O molho de tomate sem pele. Da sua preferência, é um tomate sem pele. E aí fica... Porque esse molho que tu faz aqui é um molho natural, né? É um molho natural. Deixa eu ajudar aqui. E aí você... Vai precisar de mais? Mais um pouquinho. Você pode colocar o molho aí da sua preferência, né? O molho de tomate. Um bom molho de tomate. Adoro molho de tomate. E aí você vai colocar... Também... O queijo da sua preferência. Nós temos aqui o queijo mussarela. A gente pode fazer com queijo minas, o pessoal quer mais light e tal. Pode fazer com queijo minas. Pode fazer com queijo minas, pode fazer com queijo de búfala, um queijo também que é muito saudável. Agora, o que eu gostei é que ele não vai pra fritura. O detalhe aqui... Queijo coalho, né? Pra deixar muito mais saudável, é que você pode fazer na sua airfryer. Se você tiver uma airfryer em casa, você pode assar a batata sem azeite, sem gordura. E você pode pegar o bife empanado também e assar na airfryer, que não terá nenhum tipo de fritura. Então, se a gente fizer na airfryer, a gente primeiro tem que fritar o bife primeiro. Ou põe assim, já como tá aqui, vai direto lá pra airfryer. Você já pode colocar desse jeito aqui na airfryer. Ah, então vamos lá. E ele vai deixar suculento, saboroso, não vai ressecar. É muito fácil fazer. Se você tiver uma dessa em casa, mas se você não tiver, você pode fritar no óleo também. No forno não serve? No forno você pode deixar... Ressecar a carne. É, se ela ficar muito tempo, ela vai ressecar. Mas é melhor fritar e depois colocar o molho e em seguida colocar as camadas de queijo. Mas se você tiver com um tempinho em casa, você pode fazer assim, colocar direto no forno, aumentar um pouco mais a temperatura e deixar mais tempo. Essa receita aqui, você faz ela em 10 minutos, ela está pronta para você comer. E eu posso experimentar. Cadê a... Com certeza. O que você está fazendo ali, a airfryer está ligada agora ali, né? Está fazendo uma batata frita. Hum... Sem azeite, sem... Quanto tempo para ficar pronta? E eu posso dar tempo de experimentar? Olha só, essa aqui já foi feita na airfryer, né? Sim. Essa aqui não tem fritura, eu adoro assim. Vamos ver se está bom. Não tem gordura. Mesmo gosto e para mim está até mais saborosa, porque eu como sem a dor na consciência. Né? Hum... E esse prato você, se você for agora lá no Aroma Café, você pode pedir esse prato que você vai ter esse saboroso bife à parmegiana. Então, o Aroma Café ele tem esse e tem outros pratos também muito mais saborosos. O do Aroma também é sem fritura? O do Aroma também é sem fritura. Ele é feito totalmente no forno, no forno combinado, aonde você tem uma ótima qualidade. Faz reserva? Faz reserva, é só você ligar... Aniversário, dá para fazer lá tudo? Aniversário, batizado, casamento, tudo o que você quiser você pode fazer lá no Aroma Café. 12 horas e 17 minutos e além disso você pode ligar lá para o Aroma Café. Opa, vi um PIN 991-9542-00, é o telefone do Aroma Café, para você que quer visitar o Aroma Café, saber o horário de funcionamento, tudo. Lá no Boa Levar Álvaro Maia é o endereço, está acompanhando aí na tela. E não se esqueça que lá tem café da manhã, almoço e tudo. E o nosso agora premiado de hoje são dois vale-refeição lá para o Aroma, porque você pode ir tanto no café quanto no almoço, né, Clayson? Exatamente. Não diga alô, diga Aroma Café Lounge. Aroma Café Lounge. O Clayson vai dizer alô, a ligação vem do Nova Esperança. Alô? Aroma Café Lounge. Ganhou! Quem está falando? Rosângela. Rosângela? É Rosângela? Isso. Oi, Rosângela. Quem está em casa contigo assistindo o programa? Estou ouvindo os gritos aí, hein? Meu filho, Davidson Matheus. Um beijo para vocês. Fala com a produção, desliga aí, não desliga não, fala com a produção, tá? E quando você vai lá no Aroma, você vai comer, vai comer bem, e depois você vai queimar essa caloria todinha pulando o carnaval. E a gente tem aqui três pares de ingresso para camarote, para o bloco Leva Eu. Como é que vai funcionar? Você vai ligar para os nossos telefones, 3307-3951, 3307-3952, e vai dizer assim, Eu quero ir para o Leva Eu. Está aqui o ingresso. Já nós temos três pares, um, dois, três, três pares, né, diretor? Três pares para o camarote. O Vitor Gouveia foi lá conferir a estrutura que está sendo preparada para o bloco que vem direto da Bahia. É um super bloco, o maior bloco de carnaval da história. Confere aí. Bom dia, Márcia. Bom dia a todos que estão assistindo aí ao programa da comunidade. Olha ali, ó. Vocês podem notar que tem um palco sendo montado ali atrás. Adivinha o que vai acontecer aqui, Márcia? Olha aqui, ó. Olha o meu pezinho, Rui. Olha o meu pezinho. Olha aqui, ó. É carnaval, Marcelo Asma. É isso mesmo. Amanhã, dia 2 de fevereiro, sabadão aí, ó. Vai haver aqui, vai acontecer aqui, um dos blocos mais tradicionais aqui da cidade de Manaus. É o Bloco Leva Eu. É isso mesmo. São mais de 12 horas de evento, atrações nacionais, atrações locais. Promete agitar aqui no Porto de Manaus. Você está vendo as imagens aí agora? A vista linda que é esse local aqui. É o Porto de Manaus. Foi escolhido para ser o local do Bloco Leva Eu de 2019. Eu vou conversar aqui com o Ricardo Veloso. Ele que é o produtor da fábrica de eventos. Ele vai explicar melhor para a gente os detalhes do evento. Bom dia. Bom dia, Ricardo. Conta para a gente um pouquinho os detalhes do Bloco Leva Eu desse ano. Então, é um local novo, né? Uma história nova que a gente está criando aqui em Manaus. É um lugar que muita gente ainda não teve a oportunidade de ver, de conhecer. Você está vendo aqui que é um lugar maravilhoso, com o Rio Negro atrás aqui, que, enfim, dispensa comentários. Então, a gente está preparando tudo para amanhã, a partir de 5 da tarde. Os portões serão abertos para que recebam da melhor forma, com estrutura maravilhosa, completamente confortável e segura para quem estiver aqui presente. E, olha, as atrações nacionais prometem. Vai vir a harmonia do samba, a harmonia do samba, que desde 2015 não pisa aqui no solo manauara. Vai voltar agora em 2019. Vai ter os bambas e também o Jerry Smith, né? Promete bastante essas atrações. É, são três atrações nacionais de peso. São grandes atrações. A harmonia que já tem uma história linda com Manaus. Jerry Smith, que é um outro estilo de som. Os bambas e, além disso, mais atrações locais, né? São João Vitor e Rodrigo, Grupo Estrelas, Bateria da Aparecida, Dênis Salvador e o DJ Duda. Ou seja, tem um mix de música aqui para todo gosto. Tem de todos os gostos, né, Ricardo? Agora conta para a gente onde estão sendo vendidos os ingressos. Quem quer comprar, está em casa agora assistindo o programa da comunidade, quiser vir aqui para o Bloco Leva Eu. Onde é que ele pode achar os ingressos? Já estão sendo vendidos, inclusive, no último lote, no shopping Amazon Shopping, nos estandos da Alô Ingressos, no Amazon Shopping, Shopping Manauara, no Sumauma e aqui na bilheteria do Porto. Já está montada a bilheteria, já estão sendo vendidos os ingressos. Quem estiver aqui pelo centro, dá uma passadinha aqui e adquire o seu. Não perca tempo não, está para acabar. Olha aí, Marcelo Asmar, esse é o recado aqui do Ricardo. Os ingressos estão acabando, então se você está em casa, quer curtir um bloco de carnaval de verdade, aquele bloco porreta, como o pessoal lá do Nordeste fala, então vem aqui com o Bloco Leva Eu 2019. Eu, Marcelo Asmar, não sou louco de perder esse bloco não, Marcelo. Eu vou. E, ó, vou deixar o Rui mostrar agora ali, o Rio Negro, esse cenário maravilhoso, onde vai acontecer o bloco amanhã, hein? Não esquece, galera, amanhã, dia 2 de fevereiro, o bloco Leva Eu aqui no Porto de Manaus. Volto com você, Márcia. Quem te levar, né, Vitor Rouveia? Precisa nem ninguém te levar, tu vai sozinho, né, Vitor? Já estou te manjando aí, vai sozinho. Não leva eu não, que eu vou sozinho. Tudo bem aí, Ivan? Está tudo bem aí, Ivan? Olha, ele não tem tempo no programa, só mostra a cabecinha, só dá um oi. Vambora com o Emerson Santos! Vambora com o Emerson, volta pra mim, já estava, olha, o Cleio só rir. Vambora que o Emerson Santos vai entrar agora com o nosso Minuto Oferta. Vai, Emerson, que eu quero comer mais um pedaço desse bife também, vai! Brinquedos! Pois é, Márcia, eu continuo aqui na loja Tropical, multi loja, aqui no Via Norte, ó. Porque, ó, olha o tamanho dessa loja aqui, material escolar, decoração, artigo de bebê, brinquedos e muita coisa bacana pra você comprar nesse final de semana. Hoje é sexta-feira, uma oportunidade única pra você aproveitar todas as nossas promoções do dia. Temos aqui o papel A4, é o verde, tá, gente? Custa R$ 14,60 o pacote aqui com 100 folhas. Temos também EVA com glitter de R$ 4,90. E lembrando que você pode parcelar suas compras em até 6 vezes sem juros. A partir de R$ 100, você parcela suas compras em até 6 vezes sem juros. Temos os cadernos aqui, ó, cadernos 15 matéria, a partir de R$ 35,90. Temos também aqui os cadernos 10 matéria, a partir de R$ 17,90. E além, é claro, da lista de material escolar pro seu filho e pra sua filha, você encontra aqui esse corredor em decoração, que são relógios que você encontra aqui na super oferta, novidades, são garrafas também que você encontra aqui, quadros, artigos de decoração, também os quadros, os pequenos quadros de R$ 7,50. Olha, cada modelo, cada peça linda pra você ter na sala, na cozinha, pra você ter no escritório. Tem também os portas-retratos aqui. Olha esse, que lindo! Olha esse aqui, ó, de R$ 8,90. Também nós temos os portas-retratos, que lindo esse aqui também, de R$ 33,90. R$ 9,90, ou seja, a loja inteira te aguardando, te esperando, com milhares de promoções pra você comprar tudo que você precisa em um só lugar. Não esqueça esse nome, Tropical Monte Loja, é a loja, ó, do coração, é a sua loja, onde você vai encontrar de tudo. Por isso que tá todo mundo aqui, ó. Mostra aí! Tá todo mundo comprando, aproveitando e economizando. Tem uma família aqui comprando, aproveitando e economizando. Aqui, ó, os meninos aqui, ó. Qual o teu nome, mano? Raldisson. Hã? Raldisson. Mora onde, mano? Manaus. E, mano, qual o bairro? Santo Eteovine. Santo Eteovine. Tá comprando aqui, tá comprando material escolar, é? É, ó, caderno, é? É. É, é isso aí! E a mamãe tá aqui, qual o nome da mamãe? Alessandra. Alessandra. Menor preço aqui, né? É. Tá comprando pros filhos, né? Sim. Maravilha! É isso, estão clientes comprando, aproveitando e economizando aí. Dá tchau, dá tchau, gente! Vocês também, menina, dá tchau! Márcia, volto contigo nos estúdios. E, é claro, o menor preço, mais barato da cidade, tropical, multi-loja! 12 horas e 25 minutos, eu tô aqui com o Dom Pazuello, que vai falar de mais uma festa, festa beneficente, né, Dom? Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Márcia. Muito obrigado. Obrigado, Dom. Obrigado a todos. Olha, Márcia, a gente vai fazer nesse domingo, lá no Rancho Sertanejo, o encontro dos filhos e amigos de Carauari e Juruá. Qual o intuito do encontro? O encontro é pra confraternizar, né? Encontrar os conterrâneos e ter um cunho social, né? A entrada é um quilo de alimento não... Dois quilos de alimento não perecível, onde a gente vai fazer a doação pra Casa do Câncer de Apoio, a Casa do Câncer de Carauari e a outra metade para os pacientes em tratamento de Juruá. Ou seja, é pra atender o pessoal do interior, quem tá em tratamento de saúde do interior do estado, né? Com certeza. A Casa de Apoio ao Câncer de Carauari, então, faz um trabalho fundamental e a gente também vai dar esse suporte aos pacientes de Juruá. Qual é o horário? Olha, gente, começa às 11 da manhã, tá? Lá no Rancho Sertanejo, em frente ao Aeroclube, vai ter várias atrações musicais, vai ter torneio de dominó, torneio de sinuca, realmente uma festa muito maravilhosa. Ninguém pode perder. Com certeza não. Obrigado, Márcia. Obrigada, Dom. Obrigado, Ivan. Um abraço, irmão. Obrigada. Agora, você que tá aí do outro lado acompanhando o programa, são 12 horas e 27 minutos. Deixa eu conversar com o Binho, que tá aqui, pra apresentar a banda toda, o Binho, que é do Swing do Arrocha. Beleza. Apresenta a banda, Binho. Muito obrigado, gente. Muito obrigado, Marcelo Osmar. Teu nome é Robson. Binho Zangues. Mas teu nome mesmo? Nome é Valberson. Ah, ok. Valberson. E a gente agradece aí pelo convite, primeiramente a Deus, né? Obrigado aí, nosso amigo Ivan. Você, tá bom? Vai só um pouquinho pra lá, sim. Isso, tá ótimo, que é pra poder aparecer todo mundo. Esse final de semana estaremos aí com a agenda lotada, graças a Deus. Estaremos aí em Manacapuru, né? Fazendo Domingão. Aqui mesmo, aqui, aqui. Domingão lá, Sossego do Vovô. Balneira, Sossego do Vovô. Estaremos também aí em dois eventos particulares nesse sabadão, né? E na segunda-feira, na gravação do CD ao vivo de um cantor aí, lá na residência do nosso amigo Rei do Pescado. Segunda-feira. É festa particular. Festa particular. A gente não tá convidado, né? Se quiserem ir com a gente, pode ir. Pode ir com a banda? Pode, com certeza. Mas o dono da festa sabe disso? Vai ser mais bem atendido do que a própria banda. Tá, show! Apresento todo mundo da banda. Apresento o pessoal da banda. Nosso guitarrista aí, Beck, né? Cantor também. Bruno Guimarães. E aí, Bruno? E a caçulinha teclas. Caçulinha teclas aí. Caçulinha teclas. Tocando tudo ao vivo pra vocês, né? Tá, show! Vamos cantar mais uma música? Vamos, vamos lá. Rede social? Cadê as redes sociais? Rede sociais de banda Swing da Rocha. No Facebook, a fanpage aí. E também no YouTube tem nossos vídeos. Tem um DVD também, que tá novinho na praça, tá bom? DVD Swing da Rocha. É só lá no YouTube digitar Swing da Rocha. Tá bom? Um abraço especial pra toda a galera aí. Posso mandar um alô rapidinho? Pode, pode mandar um alô. Uma mão especial, nossa amiga Aélia Bandeira. Nossos fã-clubs também aí. Fã-clube, vem curtir meu som. Fã-clube, é... E tira-ação, né? Equipe tira-ação. Meu amigo Lucian Produções também. Lucian Produções, obrigado, meu irmão, pela parceria. Tamo junto. Valeu? Obrigada, Binho. Vamos embora cantar mais uma música? O programa da comunidade dessa sexta tá com muita música. Você que tá em casa, tá no trabalho, tá no horário do almoço. Vem curtir com a gente. Vamos nascer um pouquinho. Alô, por que você não me atendeu? Tava maior preocupadão. O seu pivete quase morre do coração. Alô, já fiz um corre pra te ver. Juntei a grana da passagem. Simbora, pra cima! Jogue bem! Oh, bebê, eu gosto mais de você do que de mim, do que de mim. Oh, bebê, eu gosto mais de você do que de mim, do que de mim. Oh, bebê, eu gosto mais de você do que de mim, do que de mim. Oh, bebê, eu gosto mais de você do que de mim. Antes de você eu varia do mudão Graça então, minha princesa Mudou minha cabeça e só vem me entender Bota fé no que eu vou dizer, vem Oh, bebê Programa agora, programa, stop Vai usar mais um mês Oh, bebê, eu gosto mais de você Do que eu de mim Bota abraço na minha banda Seu sonho da rocha pra você Alô, por que você não me atendeu? Tava maior preocupadão Você me vete quase igual Alô, já fiz um corre pra te ver Juntei a grana na passagem Vou aí, vou aí na sua casa te ver Oh, bebê, eu gosto mais de você Do que de mim Do que de mim Oh, bebê, eu gosto mais de você Do que de mim Oh, bebê, eu gosto mais de você Do que de mim Do que de mim Oh, bebê, eu gosto mais de você Do que de mim Do que de mim Do que de mim Sabe Deus, meu Deus, como é o nome desse ganhador? Palete Valete Final do telefone Meia, meia, quatorze Eu não sei o nome do ganhador, gente Hilário Hilário Aqui pro Carlinhos Hilário Aqui o ganhador De quinhentos pila É quinhentos reais, papai São quinhentos reais Deixa eu ver Hilário Brigadeiro Hilário Gurjão É do Jorge Teixeira 2 Ganhou Muito obrigada pela participação Esse aqui é o ganhador dos quinhentos reais Dessa sexta-feira E te espalhou bastante Obrigada, Binho Obrigada, Cassulinha Obrigada, Bruno Muito obrigada A gente vai encerrando O nosso programa da comunidade Encerra, né, Vanessa? E vambora terminar o nosso agora Segunda-feira tem mais Termina com música, vai Deus abençoe A tarde de cada um de vocês Esse final de semana Vamos brincar demais Com responsabilidade Vamos lá Bora fazer uma rocha gostosa Se é swing da rocha Vem, nossa E vem curtir, meu som Ai, bebê Tô a mais de duas horas Ensaiando uma recaída Número já tá na tela É só apertar o verde que liga Me vê Com uma dose pra mudar minha vida Tá melhor que você tem pra ver Se com inspiração Se com inspiração e onde para ela vem Eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim O importante é que eu não sei Tchau, tchau Tchau, tchau